Fala pessoal, beleza? Nós estamos aqui no 3DM e vamos falar mais um vídeozinho bacana pra vocês. Mas antes de mais nada, eu sou o KF e esse aqui é o? Vinícius. E aquele ali é o? E a gente vai saber o tentador. A gente vai saber o tentador porque essa aqui é a abertura oficial do vídeo. E hoje a gente vai falar sobre filme de véio. Filme de véio. Filme de véio tá cheio de continuação, amigados. Esse ano que tá pra chegar, você vai ver filme bom, viu bicho? Ou esse povo tá com única conta pra pagar, ou esse povo tá morrendo, né? Deve ser uma coisa. É, rapaz, que eles tão querendo ganhar dinheiro aí pra pagar as contas e quando morrer não deixar nada pra pagar, né? Deve ser. Mas aí, cara, esse ano vão sair 3 continuações aí da década de 80. É, esse ano e no próximo, né? Quer dizer, o Ranglott é 80, acho que. É, ele tá por aí. É, ele tá por aí, né? É, eu acho que é o preço do outro, né? Que saiu. É, acho que é da década de 80 ainda. E aí vão sair esses filminhos que são bacanas, a gente que é véio e assiste Ficatoli, né? Porque o povo, ó, foi isso, né? Ficatoli, essas coisas. Eu lembro que eu assisti esses filmes aí, Portela Quente, Temperatura Máxima. Temperatura Máxima depois, vai cair, né? Até que chega na sessão da tarde, depois, fica aí. Mas aí, cara, vamos falar do que eu vi primeiro no trailer, né? Foi o Exterminador do Futuro. Exterminador do Futuro. Exterminador do Futuro, cara. Cara, eu não espero nada. Não espero nada. Nada, nada. Porque depois do Exterminador do Futuro 2, foi lá, tira baixo. Cara, foi. Assim, a informação que eu vi é que o diretor... Deu um esquema, não é? Não, ele não vai dirigir, não. Ele tá todozinho. É. Ele mandou esquecer o 3, o 4, o Salvation, esse do Papi. Foi. Ele mandou esquecer tudo. Foi. O que eu gostei foi por conta disso e porque a Linda Hamilton, vai chamar de Sarah, né? A Linda Hamilton tá de volta. E o guri também lá, o que fala de John Connor. Ah, é? Aquele cara. É, ele vai voltar também. Ah, é, aquele cara não morreu não, porque aquele cara não morreu não. Eles davam tal os problemas de troca. É. Morreu não. Meu Deus. Que bom, então, foi. A oportunidade tem que ir a série. Vai voltar. Aí o Schwarzenegger também tá. Pois é, cara. Eu, assim, eu me empolguei por conta desses fatores, não por conta do trailer em si, de historinha, por conta do mercado que se desmembra lá e que tome, mas por conta dos atores, entendeu? Por conta dessas atores. Ah, sim, eu... E o nome do James Cameron é pinteiro, né? É, mas aquela coisa, o último filme, que eu não vou me lembrar qual é o nome dele, é o Genesis. É, o Genesis. Tinha o... O Genesis. É. Tinha o Schwarzenegger, tinha a doidinha lá que me autonizou a ideia e a... Cara, ela só pensou no outro que me autonizou. Ela, como atriz, não teve nada de paz nela. Não que eu tenha nada contra, mas, assim, ela, como atriz, não teve nenhuma atuação contra ela. É. O ator que fez nisso, o John Connor, também, é um bom ator, né? Na... Sim, eu sei quem é aquele cara. É. É. O outro que também levou o nome dele, mas é um bom ator. Enfim, tinha muita gente que negava aquele filme e, enfim, a história não foi boa. O Pedro entregou o principal patrucha da história. Foi. E, assim... É, foi. Você foi pesado, né? Foi, cara. Você foi para o cinema e sempre deu o que ver. Eu não fui para o cinema e achei aquele filme. Eu assisti, eu não fui. Não assisti, eu não fui. Eu fui idiota e fui ver aquele filme no cinema. Eu só assisti depois que saiu na TV, já, num negócio aí, não sei lá. Fui burro. Fui burro e fui ver o filme no cinema. Mas... Mas o que que acontece? Também tem isso mesmo. Porque, por exemplo, será que esse Predador novo que ia sair ia trazer aquele Jack Black que foi o roteirista do primeiro e aí disse que ia ser assim que ele prometeu que ia ter esse aqui do outro? E aí quem assistiu... Eu assisti primeiro. O irmão assistiu e disse, não, não gaste seu dinheiro. Ali, esse Predador é melhor do que esse daí, mano. Aquele com o cara que faz o androidezinho do Ali, que faz o bicho, cara? Aquele que é lá na Táfida? É, isso aí é melhor do que esse último Predador. Sério? É. Caraca. É melhor. Alien vs Predador primeiro é melhor do que esse aí. O segundo é bicho. É mesmo nível. Pô, o segundo Alien vs Predador é mesmo nível desse último Predador. Foi profundo. Não, nem perde seu tempo. É ruim. Fecha, não. Pois é, cara. O que esperar desse filme de Terminador do futuro? Eu acho que vai ter muita tecnologia. Eu acho que os efeitos especiais vão ser utilizados. Vai ser tudo o que tem de mais moderno. Eu acho que a ideia do Android lá, que foi mostrado na entrega, eu acho que é uma ideia muito boa. Porque pega a questão da nanotecnologia, pega a questão do exoesqueleto. É como se os dois tivessem uma certa autonomia. Você não vê um robô repetindo o movimento do outro. Eles agem de forma independente. Quando estão juntos eles trabalham como se fosse uma coisa só. Eu achei isso muito legal. Achei muito, muito legal os indicativos que deu de que aquela lourinha que aparece no trailer, que ela é uma ciborne. Tem uma parte lá que aparece a pele dela com uma malha por baixo e ela é super forte e aquela coisa toda. Achei legal o fato de que... Eu acho que o cara pegou tudo que já saiu de 3D. É, depois do 2. E aí você acha assim, isso aqui é bom. Isso aqui é mais ou menos. Isso aqui é mais ou menos. Vamos melhorar. Porque o cara pegou Sarah daquela Sarah Condor Chronicles. Sarah Condor Chronicles. Que é legal. Aí pegou o robô do Terminador 3, misturado com o robô do Genesis. Vamos falar a história lá do Salvation, com o robô que simula humano. O problema do Salvation foi para aquele cara lá, aquele ator lá, ele fez o Avatar, mas... Mas é demais. Mas essa história do robô... Acho que estragou o filme com aquele ator, não foi nem... O robô que não sabe que é robô... É... Que provavelmente cada um dia também seja isso, né? Talvez seja outra coisa que seja aproveitada, né? Será que o pessoal está fazendo o roteiro deste ano igual disseram que o pessoal fez o roteiro de Stranger Things? Tipo, vamos procurar aqui na internet o que é que o povo mais pesquisa e mais curta. Ah, eu sei. Isso. E com base nisso aqui vamos criar o roteiro. Entregar o que o pessoal quer ver, né? Será que você é fan service? Eu não acho não. Eu não acho não. Pode ser ou pode não ser, né cara? Não sei. O Arnold e a linda Hamilton são chamas, né? É o que vai puxar o pessoal que assiste o filme. Mas eu acho que o... E o próprio, a franquia, né? Enxerminador. Mas eu acho que eles pegaram realmente coisas que... Ideias que eram boas dos outros filmes. Sim. Dos outros filmes que não foram bons. E aproveitaram o roteiro. Mas a gente não sabe porque a gente não... Cara, é assim. Se você tem um ator bom com um roteiro merda... Não adianta. Não adianta. Se você tem um roteiro bom com um ator merda... Também... Se você tiver um diretor muito bom... Aí funciona. É. Tá entendendo? Mas assim... É porque é aquela coisa tão pública. Tem que ver a direção. Tem que ver o roteiro. Tem que ver a atuação. Se você é... Mas... Se você quer saber. Se você é jovem. E você quer saber porque que a gente tá falando sobre um filme que é continuação. E porque que isso é importante. Cara... Vai ver o Terminador Futuro de 1984. Vai ver o original. O Terminador Futuro 2. O Terminador Futuro 2. O Terminador Futuro 2. Vai ver os dois primeiros que eles valem a pena. Mas filme de véio não é só esse. Tem mais filme de véio pra sair aí. Tem. E aí? John Rambo. Minha Nossa Senhora. É muito sangue com a tela. Cara... Eu acho que o Rambo... Eu sou o porta-clean aqui. Eu acho que o Rambo... Já não espera nada do Exterminador. Agora vai falar mal do Rambo. Não, mas... Vai ter pesadelo com uma faca. Eu tenho. Vocês veem os unboxings? Vocês veem a minha faca do Rambo lá. Ah... Foi por isso. Acho que ele não conseguiu cortar a marra pra ele com essa faca. É... Isso é... Isso é coisa de sua mole. Mas o... Ah... Sempre que... Desde os filmes do Rambo... Eu tinha os bonequinhos... Eu sempre tinha a faca daquela. Eu não tinha a faca daquela. Eu não tinha a faca daquela. Mas... O primeiro filme do Rambo... Que é o First Blood. O primeiro sangue. Que é a que o Brasil chegou com o Rambo. Realmente é um senhor filme. Rambo programado pra matar. É. Em 1982. É um senhor filme. É um filme... É um filme... É um filme de drama. É um filme que tem uma crítica social pancada. É. Bate muito na história dos veteranos do Vietnã. Bate muito naquela história dos Estados Unidos que força a mente dos seus soldados. Ao ponto de terem... Máquinas pra... Pra matar. Mas... Que depois chega um momento que o prazo de invalidade chega e a cabeça tem todo lugar. É. Que ele consegue se readaptar à sociedade. E a própria sociedade não aceita aquilo. É uma história atual. Até hoje... Se eu pensar só tem esse tempo. É. Todo tempo tem, né? É. A história ainda é atual. Porque ele é baseado num livro do First Blood, né? Ah, né? Que... Eu não li mais... É... Os comentários que a gente vê que é um livro também tão bom quanto filmou melhor. Já os outros... Os outros... Rambo A Missão, Rambo 3, Rambo 4, Rambo 5. Até o Rambo 3 que eu... É muito Rambo. É muito bucho aberto. O 4 e o 5 eu não assisti. É... Mas o... Os outros filmes, pelo menos até o 3 que eu tenho a coordenação, são aqueles filmes de grupo do anos 80. Isso. Né? E basicamente a propaganda política dos Estados Unidos. Sim. É. É. O cara explora um avião com uma flecha, né? Um helicóptero com uma flecha. É. Não que não seja possível, já que é uma coisa... Mas é certa coisa. É divertido assistir esse filme? É. Óbvio que é. Quando era moleque eu não pensava nessas coisas. Mas o que esperava? John Rumble com 200 anos de idade, com a cara cheia de botox... Nada. Pai, esse filme eu não tenho nenhuma expectativa não porque eu não sou fã de John Rumble. Cara, pois eu tenho expectativa pra caramba. Eu acho que ele vai voltar pra casa dos parentes dele nos Estados Unidos, o pessoal vai resgatar ele lá... Vai voltar pra casa da mãe dele. Ele tava na Indonésia, era? Acho que era. Sabe? Eu acho que depois que a trigésima tentativa dele de ter um relacionamento com uma mulher falhou, eu acho que ele volta pros Estados Unidos, volta pra casa dos pais dele... E o que vai ser agora? Vai ser sobre troca? Cara, parece que tem algum problema familiar, algum sobrinho, algum parente desde lá se envolve com o tráfico e ele vai resolver esse problema lá com os traficantes. Então vai ser troca de elite, diversão, recensores. Porque o último filme dele só parece trempa com a cabeça dele no fundinho. É, aquelas cenas lá da faca... Então vai ser... Não, é aquela coisa... Não, é aquela coisa... Não, é aquela coisa... Não, é aquela coisa... Aquela... 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 Há sido uma golva recente, né? Embaixo de uma árvore... E aquele costume americano lá de enterrar os parentes no quintal de casa. É, que era totalmente tirante de... É... O negócio que eu vou ficar desfazendo. É... Tá, cara... Eu tenho expectativa. Eu tenho expectativa. Eu acho que... Eu acho que Rambo não morre de infarto. Cara... Tem sempre... Tem sempre a chance daquele cara ter um infarto ou um ABC pela idade dele. O personagem... Tem sempre essa coisa aí... Tipo assim... Ele as vezes tá com doença terminal e tipo... Ele me foda-se, entendeu? É... E vou matar geral aqui porque o pessoal mexeu com a minha família... E essas coisas... É... E os filmes do último filme dele, né? O prêmio do Último Call... Que tem um negócio mais emocional crítico também, né? É... Um negócio mais emocional, assim... É... Eu acho que mais pra esse lado aí... Vai ter a sangue... Vai ter... Vai ter o sangue... Vai ter a sangue... Vai ter a sacada... Mas eu sei que é uma questão dramática mesmo... É... Seja bom mesmo... Eu consigo desse lado... Vocês estão cansados de estilo de velho? Tem mais um... Tem mais... Ainda tem mais... Ainda tem mais... Ainda tem mais... Esse aqui é mais recente... É... Esse que eu tô com mais esperança... Não... Esse... Quando eu assisti o trailer... Eu me arrempeitou... Cara... Eu achei o trailer bonito... E nós estamos falando de... Top Gun... Marvel... É... É... Continuação de Top Gun... Cases indomáveis de 1987... Aí... Tá em um filme... É... Meu pai gostava do Top Gun... Cara... Ele gostava... Eu acho que... E... Não tem quem não goste... O negócio dele... É porque... Ele foi da aeronáutica... Ah... Teu pai foi da aeronáutica... É... Foi da aeronáutica... Ele não pilotava caça... Não... Eu acho que o Brasil tinha três... Não... Foi depois da segunda guerra... Foi... Foi... Dos anos 50... Por isso... Mas tinha os Thunderbolts lá... Da segunda guerra... Tinha... Mas... Ele gostava muito daquela coisa... Do... Do... Da ambientação... E comentava muito a respeito desse filme... É um filme muito carismático... É... É... Tem dados aí... Você vai encontrar com facilidade... Tem... Duzentas pessoas fazendo análise do trailer... Mas... Eu acho assim... Que... Que... Top Gun... Ele tem... Tem o seu mérito... Tanto de ser um filme... É... Que passa uma história... Que conta uma história de um cara... Que não sabe o que aconteceu com o pai dele... Com um cara... Que tem... A... A... Sua fome por velocidade... Ele foi feito... É... É... Aquele cara... Marrento... Que... Bicho... Faz assim... E o filho da mamãe vai lá... Faz de jeito que quer... Faz melhor... Faz bem feito... É... Eu acredito do cara que realmente... Dispulso militar... Estava fora... É... É... Foi até uma coisa que eu estava comentando... Com o capitão... É... É... Com um amigo da gente... E eu estava conversando com ele sobre o treino... E explicando para ele... Cara... É... É... Ninguém... Ninguém iria dar promoções para um cara... Ninguém iria colocar ele como um instrutor... É o cara que ia ser o que? Professor do... Do... Errado? Ó... Tudo que esse cara fizer aqui... Não faz... Ele dá uma razão... Ele desobedece... A gente dá uma hora dizendo... Que a manobra é para cá... Ele vai para lá... Se é para ir por cima... Ele vai por baixo... Se é para ir direito... Ele vai por ponta cabeça... Mas é o tipo... Naquele primeiro quadro que ele pega... Já era expulso... Ele é preso... Duvidava... É... Eu não desço direto... O cara não desobedece... Porque ele desce... Ele é preso... É... É... Se for... É... É... Não... Talvez desse um filme legal... É... 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 Como o Topa de Elite... Porque o Topa de Elite... Ele mostra todas as coisas ruins... Que acontecem na PM do Rio de Janeiro... Ele dá um filme muito legal... É... As coisas erradas e tudo... Dá aquela... Mostra que ó... Tem os caras que agem mal... Agem errado... São corruptos... Mas tem a galera que quer o... Que as coisas torridam... Que quer elas se esforçando... Que... É... Dá ali um filme legal... É... Mas os... Se fosse um... Militar aqui no Brasil... Aquele cara... Vivia preso... Aquele primeiro procedimento administrativo... É... Aquele era um processo... Não era nem um processo administrativo... Aquele era um processo... Que não militar... É... Que não militar... Porque o cara estava preso... Já queria... Se entrar debaixo... Ele estava preso... É... O filme ia ser... Ele sai da prisão... É... Eu acho assim... Que... Ele receberia baixa honrosa... Por conta dos serviços prestados... Ele foi o mundo do cara... Não sei quantos anos... Trinta anos... Que abateu... Três e meio de uma emissão... Aquela coisa toda... É... Aconteceu... Uma casualidade... Na emissão que ele estava... É... Que ele poderia... Ser responsabilizado... Ele foi responsabilizado... Inclusive... Só porque... Né... É... Então assim... Não... 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 É... Eu... Eu... Eu queria ver o... O que ele deve voltar o pai é o filho do Buzzi né... É... Sim... Eu queria ver o cara lá, o Bruce, né, com o nome do ator, que é o reputador da gravadora. É, Eduardo, mas ele morre primeiro. Ah, é, amigo? Aí, deu spoiler do povo aqui. Ah, amigo, um filme de 86, você não quer spoiler, amigo? Não, era o outro filme que tá lá. Do Val Kilmer? É o Val Kilmer aí. Cara, assim, tá um suspense. É, porque o Val Kilmer é um funeral lá. O nome do Val Kilmer tá nos créditos do trailer. Mas ele não tá no trailer. Então, assim, ele pode até ser daquele militar de carreira que chegou a cinco estrelas lá, que eu não sei qual que é a patente na marinha dos Estados Unidos, acho que é almirante de fragata, sei lá, um troço assim, né. E eu acho que ele aparece só como figura simbólica, vai aparecer ali e tal, dá alguma bronca lá no Maverick, alguma coisa assim. Porque aquela coisa, a gente fica, é como o Mike Rimmel, o Star Wars, né. Você vê o cara todo estourado, estragado e fica pensando, pô, como é que esse cara vai aparecer no filme? Mas, pô, o Val Kilmer, ele tá... Tá acabado. O cara tá estragado. É. Acabado que ali. É. Muito mais. Né. O cara já deve ter uns 60 anos pra lá, pra cima e tudo. E o cara, a única vez que eu ouvi, o cara tava mal. Né. E eu tô curioso pra ver. É um filme que eu tenho esperança de que seja legal. Até por conta da... do que insinua o Taylor, a questão do uso dos drones, a substituição dos pilotos de casa dos drones. A sua espécie tá morrendo e aí referência aqui com o Autônomo. É. E eu tenho curiosidade a respeito disso, né. Até a... mostra um personagem que eventualmente seja piloto de drone, né. É. Que é aquele carinha do Breaking Bad, né. Que é o sidekick do Breaking Bad. Que é o... Supostamente seja... É. Seja piloto de drone. É. Tem que ter peça de um tempo especial. Fala excelência de ação, tem que converter. Os aviões. Assim, como o Top Gun é antigo, o governo americano já saiu umas declarações aí que eles esperam que seja um sucesso como foi o primeiro. É. Porque assim, cara, é uma propaganda... É. É. Pauleira. Nunca houve tanto recruta-se candidato pra andar por série como em 1986 com o lançamento do primeiro Top Gun. Então assim, houve um tempo aí que os Estados Unidos estavam trazendo veteranos, pilotos veteranos de volta, porque não tinha quem fizesse voos, sabe. Porque tem pouco piloto, né. É. Eu acho que tem uma grana do governo nesse filme, sabe. Eles estão usando os F-30, sei lá o que, não sei. Mas tem umas imagens lindíssimas desses aviões novos. É. Então, então... Esses são três filmes bons aí. São três filmes de velho que nós estamos esperando sair aí. E as expectativas estão aí. Não estão tão altas quanto pra um filme novo do Braddock. Não. Eu não ia no Braddock. 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 Mas, pô, se tivesse o chão de Braddock em 12, seria... Ia ser... Porrada, viu, cara. Claro, eu entro. Não, mas sério, rapaz. Se você quer BKF de cosplay de Braddock... Eu não vou no Braddock. Eu não vou no Braddock. Vamos fazer uma meta de live. Não tem negócio de uma meta de nada, não. Pegar 10 mil lives e fazer um... Graças a Deus, porque não vai pegar esse negócio. O negócio de pra lá. Mas acabou de comprar tudo. Nem alguém vai ser travesse mesmo, né? É isso aí. Então, beleza. Se gostou, curte aí. Assine o canal. Segue aí no Instagram do 10 mil lives. Tchau. Acabou. Tchau. 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 Tchau.